But if you close your eyes Resident Evil 4 Velho, a gente desceu lá, o Leon apanhou do carinha Acontecendo várias tretas aqui, ainda salvou nós e tal e tal Cara, se liga, eu deixei um ovinho ali Porque primeiro não tem espaço no nosso inventário Segundo, se a gente precisar, porque se liga quem tá ali Se liga, olha aquele saco na cabeça ali velho Fala que não dá um negocinho, um calafiozinho ali Vem, vem, pode vir, pode vir Será que os caras entram aqui nessa casa? Ih rapaz, agora eu não sei se os caras entram Mais um Opa Ajuntou geral Pega 12 Boa Vem aqui na meiota Vem aqui na meiota Sobrou só ele Tá vendo? É fácil, é simples Na cabecinha né rapaz Na cabecinha Tem que ser na cabeçola Calma, morre ai meu Na moral Deita Morreu Faltava só mais um 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 Uma facadinha mais de boa Vamos pegar a nossa pistola E carregar Porque eu acho que tem mais um carinha pra vir ainda Olha ele lá Olha ele lá embaixo Olha ele lá ó Olha o bubão lá ó Será que a gente consegue acertar um tiro nele? Sei lá, eu tô ruim de mira velho Tô ruim de mira Vamos pegar isso aqui Vem carinha Vem logo vai Para ai tio meu saco Vem, vem, vem Vai ver outra mulher também Tô vendo Uma mulherzinha saindo dali Sai logo dai tia Só não taca nada Pelo amor de Deus Toma Vamos pegar aqui esse ouro Goldinho Goldinho Por que que eu vou fazer isso velho? Sei lá Principalmente aleatório Vamos pegar aqui uma caixinha Que tem aqui dentro De buenas Opa Era disso que eu tava precisando velho Era disso mesmo que eu tava precisando Continuar aqui que agora vai ter uma par de carinhas ali Mas agora o que que a gente faz? A gente pega e taca fogo em todos Porque tem um carinha ali Que a gente é nosso saco Ó, a gente toma um pouquinho de dano Mas de boa A gente volta ali pra pegar A merda Da Do ouvir o que a gente deixou Lembra do ouvir o que a gente deixou? Ó lá Mano, eu odeio esses caras que ficam atacando coisas Sério Eu odeio É o pior tipo de carinha De De carinha que tem velho E Antes Antes de alguma coisa Eu queria já pedir desculpa a vocês Porque provavelmente Vocês tão ouvindo um som aí De Certa E o meu vizinho tá fazendo a reforma velho E ele tá fazendo questão de aparecer em todos os lugares Meu vizinho Fazendo um barulho no caramba Não acaba nunca essa reforma velho Brincadeira né É sempre assim Ou quando você mora num apartamento Ele reclama que você faz barulho E quando você mora em casa E o seu vizinho faz barulho Eu tô voltando lá rapidão Pra gente pegar aquele ovo E ficar com a vida cheia Porque eu odeio Velho Eu sou muito perfeccionista Sou perfeccionista mesmo Então eu gosto de estar com a vida cheia A gente já vem aqui ó Pega esse ovão Que eu deixei Dá um use Pronto Cheia Não tomou dano nenhum Agora vai ser muito zoado Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Acho que não né Tem nada não né Nada Agora vai ser muito zoado Se a gente voltar lá e os carinha Respawnar lá Acho que não acontece isso não Nunca vi isso acontecer Eu não vou atirar nesse ninho que tá aqui Porque é munição de TMP E a gente não tá usando TMP E eu nem pretendo usar TMP velho Nem pretendo Vamos entrar aqui Le buenas A gente tá na vila novamente Velho Novamente Eu vou fazer aquele esqueminha lá da casa Cara Vou mostrar pra você Talvez Se você não viu o meu vídeo Vou mostrar pra vocês agora Como é que funciona Vem aqui nessa casa aqui Porta de madeira Sem nenhuma janela É um tirinho Só fica aqui agora ó Só fica aqui dando facadinha De buenas Vários carinha Vários gold Vários itens Itens Eles não conseguem abrir a porta Porque você fica dando facadinha neles Então ele banha É os carinha que fica atacando coisa Não consegue acertar Porque está atrás da porta Então Glitch aí que vai Glitch aí que pode usar Glitch Bug Estratégia Eu prefiro usar o termo estratégia Que uma estratégia Combate Ó Tá vindo mais dois aqui Vou matar esses dois Tem que pegar os lintes Senão os lintes vão sumir Morre tia Já era Ó Tudo mil Mil e cem Espero que não tenha mais ninguém Beleza Tem um tiozinho ali Espero que não tenha ninguém atrás de mim Espero que não tenha ninguém atrás de mim Não Tem ninguém atrás de mim Vou pegar esse dinheirinho aqui E Vários itens Voltaram a spawnar Então Aí tio Então vou dar uma volta aqui Ahn Por a vila de novo E vou ver se eu consigo mais alguma coisa Eu acho que os itens da casa Ahn Não voltaram Vamos ver Vamos ver Os cara faz reforma rapidinho né meu É incrível Pô droga vai No Leon Leon Aqui não dá pra abrir Eu acho que os itens da casa Eles não voltam Eles não voltam Eu acho Se eu tenho certeza Não Não tenho certeza Vamos Vamos vir pra cá A gente pegou esse paino que tava aqui né Deixa eu ver Tem mais algum item Alguma caixa Alguma coisa assim Nessa casa Vamos tirar por essa daqui Eu lembrava que os itens spawnavam velho Mas pelo jeito não É Eu acho que os itens já não inventam mais aqui Então vamos voltar direto né Agora a gente tem a chave pra abrir essa portinha aqui Portinha do demônio Vamos abrir ela e já era Vamos lá Vamos usar a chave Vai Opa E agora se eu não me engano Se eu não me engano Se eu não me engano É a parte desse Não Não é a parte desse inteiro agora não né Sei lá velho Não lembro Não tem nada É isso aí Eu quero munition Munition Não vou gravar agora não Depois eu gravo Vamos pegar esse barrilzão aqui Ah A gente tem espaço Então beleza né Sobrar isso daqui Que tem um Spinal Vai foguinho Sai que fora foguinho Vamos abrir isso daqui Pular Descer Correr E vender os itens Que eu acho que se eu não me engano Vai ter um cara aqui vendendo Vai se dar um tiro aqui Vai aparecer vários Spinal Eu acho que Spinal daqui Dá pra gente tirar na faca Aí falei Não é nem um Spinal É outra pedra ali Spinal é aquilo ali Aí boa A gente já tá com vários Spinal E eu vou deixar pra depois A gente vender tudo depois Agora a gente não tá precisando muito de dinheiro não Né não Eu tenho algo que pode te interessar Eu tenho uma seleção É isso aí cara Assim que eu gosto É assim que eu gosto É assim que eu gosto Foi em Tuna Vamos ver o que ele abriu pra gente Vamos ver o que ele abriu pra gente Abriu um Stock TMP Só isso Ah cara vai a merda Na moral Na moral Shotgun Eu não gosto de upar essa Shotgun Porque eu prefiro a outra Então Vamos aqui Vamos vender Munição de TMP Eu acho que A gente só tem isso pra vender Ah não Aqui ó Aqui ó Ah cara Nem dá tanto dinheiro assim Eu achava que dava mais dinheiro Obrigado Oh cara 750 só Não vale nem a pena eu acho Vou começar a usar esses peixes como vidro então mesmo Acho que não vale a pena vender não Ó a gente já tem 12 Doze cubis e tal A gente tem bastante coisinha pra vender aqui A gente vai vender tudo depois A gente vai fazer várias combinações depois e tal E blá 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 Vamos continuando aqui Pela portinha Vamos subir essa escada Bora Bora Essa parte Essa parte aqui é a Parte do cemitério né Ó tem uma frente funditinho aqui né Acho que eu não ia ver né Acho que vai ter outra por aqui pela frente né Ou não Acho que vai É chegamos na parte do cemitério Opa 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 Um corvinho aqui Um corvinho ali Acho que tem mais um corvo Não lembro onde ele tá Mas tem mais um corvo por aí E aí Chamassem atenção De geral né Tem uma senhorinha aqui chata Que tá pegando coisa Que eu odeio Poder Odeiii demais Vamos subir aqui Dar um corridão pra jantar a geral Só pra juntar geral Só pra jantar geral Hum Não taca nada em mim não, velho Ih, não tá pegando Toma Ah, não pegou, velho Dá um chute Ah, eu tô no morro, velho Não tá pegando nem pra casa Não tá pegando nada, velho Tá pegando nada Já era Boa, moleque Agora a gente vem aqui, ó A gente vem aqui e recarrega, né Porque não dá pra tirar sem munição Primeiro medalhão Do cemitério Primeiro medalhão do cemitério Aí já quebra essa caixinha Quebra essa caixinha aqui também Já era Boa Agora que tem mais dois medalhões aqui no comecinho Ah Tem esse daqui, não é É aqui que ele tá? Não, é ali É aqui mesmo, ó Eu vacilando, já ia deixar um pra trás Nove Tem outro aqui Eu acho que esse daqui dá pra gente tirar Na faca Não O medalhão tá difícil Não gosto de gastar tiro não, velho Não gosto de gastar tiro não Cadê o tiozinho? O tiozinho tá aqui Cheguei, tiozão O louco Cai Boa Tava logo com uma TNT ali Nem prestei atenção Oh Ah, velho Eu não vi você Eu vacilei Na moral Eu dei uma vacilada monstra Dei uma vacilada monstra, velho Vamos correr aqui e matar esse lula Morre aí, lulão Morre aí, lulão Boa, lulão Boa, lulão Já vamos chegar aqui, ó Como Opa Opa Onze Acho que a gente quebrou o que tava ali, né A gente já quebrou o que tava ali Já eu que tô vacilando Vamos pegar e vamos derrubar esse linho Se a gente dar um tiro naquele sino ali Vem bastante carinho Ou seja, a gente vai dar um tiro Mas não agora A gente vai vir aqui pelo lado Vai ter uma veinha aqui dentro Aí, viu Matou os dois já Tranquilamente Malandramente Tem outro aqui também Endurado Não sei porque tem vários Esse medanão que endurado Pra aqui Esse aqui é que Vou acertar Beleja Já foi doze Aqui tem um negocinho Que negócio assim, gente Não sei se eu lembro Mas eu acho que é três 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 Aí quatro Deixa eu ver Um, dois, seis Quatro Aí três Três É, eu acho que é assim Aí vem três Não Eu coloquei o negócio errado Vamos começar de novo Pera aí Eu apertei errado Eu apertei errado Eu apertei errado Três 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 Quatro 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 Três É isso? É isso, viu Eu sabia, velho Sabia Vamos dar uma recarregada aqui Voltando Agora que a gente vai dar um tiro No sino Por quê? Por quê? Você me pergunta Por quê? Porque eu preciso de dinheiro, velho Eu quero dinheiro Eu quero itens Ó, ó, ó Parece cara Não sei de onde, velho Cadê os carinha? Agarra-lo Calma, calma Eita Três carinha que vem Achava que era menos Vai ficar deitadão aí, velho Levanta não Deixa eu matar o Lulão aqui Pra gente não perder tempo Não, Magrela Morre aí, Magrela Morre aí, na moral Vai morrer, não? Morre aí, meu Pô, bicho chato Magrela persistente Vamos aí, dá dinheiro Pô, nenhum deu munição, cara Valeu a pena, não Valeu a pena, não Não faço mais isso, não Achava que valia a pena Eu achava, né Mas não vale, não Vamos continuar, então Essas portas aí que eu tô deixando de abrir É porque não dá pra abrir, né, galera Não dá pra abrir Leon, você já chegou à igreja ainda? Ah, bem, sim Um, meio que Leon, eu não me enxergue a rota escena? De qualquer forma, Ashley provavelmente está dentro dessa estrutura Rescua-la, rápido Ok, ok Continuando aqui, então Vem Eu não vou te fazer isso, mas Essas velhas é muito chato Ah, velho Ok, boa, velho É tão de boa quando os caras caem assim Não tem Meu Meu Deus Ó, tem mais alguns aqui Por aqui E tal, blá, blá, blá Vamos dar um pulo E virar É, aqui mesmo Tá vendo, ó Os caras querendo esconder da gente Mas a gente sabe A gente é malandrão A gente é malandrão Ah, isso aqui dá, velho Vai falar que isso aqui não dá A faca tá passando por dentro dele E o último tá ali um pouquinho mais ali pra frente Tem uma aqui Uma cobrinha Que essas cobrinhas vão ajudar muito a gente Por quê? Porque ela dá ovo E ovo a gente cura a nossa vida Nem pra ter outra Cobrinha aqui, né Nem pra ter outra cobrinha aqui, né Ó, agora vai ter outro medalhão aqui Vai ser o último Já era E já era A gente vai pegar todos os medalhão Pra gente liberar uma arminha Que essa arminha vai ser muito útil pra gente, velho Por que que vai ser útil pra gente? Vou explicar pra vocês Quando a gente pegar elas Quando a gente pegar ela, né Porque é uma só, não é elas E a gente vai pegar ela de graça E eu achava antes Antes eu achava que pegava ela tonadona E não ia pegar ela tonadona não, velho Quem pegar ela tonadona não Ela não drupa o nada também A gente pega ela só de graça Se fosse tonadona ia ficar muito fácil o jogo, eu acho Ou sei lá, né, velho Sei lá Velho, olha isso aqui Acho que muita gente sabe disso aqui, mas, né Pra quem não sabe Pegar um flash aqui e tacar ali no meio Bom Geral morre E E Você recupera sua granadinha, velho Você recupera sua granadinha Pega dinheirinho Dinheirinho de graça, né Porque você recuperou sua granada E é assim, velho O jogo funciona desse jeito Os espertos sobrevivem Vamos pegar os itens aqui Senão depois não vai ter nada Não é mesmo? Não é mesmo? Continuando aqui Ali eu acho que vai ter mais alguma coisa também Vai ter um Sei lá, velho A gente vai ver, dá uma olhada ali Quando tem muita munição assim É sinal que tem coisa ruim Por vir aí Tem alguma coisa por aqui? Não tem Ah, tá aqui Tem um spinel aqui E aquele spinel Ele começa a brilhar Quando você chega perto dele Ele é malandro, rapaz Ele é malandro Deixa eubrar isso daqui Munição É disso que eu gosto É disso que eu gosto Vamos entrar aqui nessa portinha Entra aí Lá, portinha Portinha Boa, moleque Boa, moleque Vamos pular aqui, né Porque descer a escada é para os fracos Pegar mais munição A gente tá ficando lotado de munição Eu não gosto de gravar aqui Já vou gravar, mas antes Tem um negocinho aqui, né Tem um negocinho aqui E já tem um carinha aqui Eu vou mostrar pra vocês agora A arminha A arminha que libera pra gente Vamos lá Beleza, beleza Ele falou ali Que a gente conseguiu completar Todos os medalhões e tal E agora a gente tem direito A pegar a Punisher E o que a Punisher faz, velho Muita gente se pergunta aí O que a Punisher faz e tal E ela é uma arma perfuradora, velho O que significa isso? Se o cara tiver de escudo Você consegue acertar a cabeça dele Mesmo ele protegendo do escudo É mais ou menos assim, velho É mais ou menos assim Eu não sei se eu pego ela agora Ou mais pra frente do jogo Mas acho que eu vou pegar ela agora mesmo A gente vai sofrer um pouco com espaço Mas ela vai ser bem útil pra gente Vai ser bem útil, velho Bem útil Deixa eu dar uma organizada aqui Já no nosso inventário Porque eu odeio Eu odeio, eu odeio Inventário bagunçado Uma das coisas mais prazerosas desse jogo Eu gosto de organizar seu inventário, velho Uma das coisas mais prazerosas O que eu vou fazer agora Eu vou dar um corte E eu vou arrumar esse inventário Porque assim não grado Ficar desse jeito não tem como Então eu vou arrumar isso aqui Eu volto Já já Pronto, inventário arrumado Agora tá tudo certinho Tudo bonitinho aqui Se a gente quiser 12 Passa pro lado Punisher passa pra baixo E é um negócio bem rápido Aqui dá pra gente upgrade Já Punisher E velho Eu acho que Eu não vou fazer isso agora Porque não tem nem firepower Tem firespeed Reloade speed De capacidade Talvez aumente capacidade Mas agora não Acho que não é necessário agora Realmente Acho que não é necessário Nada pra gente vender Então a gente vai pegar E vai encerrar o vídeo agora Galera O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixe seu like Seu favorito Comenta aí embaixo Alguma sugestão Alguma dica Beleza Não se esqueça de compartilhar Com seus amigos Pra lá Que tá crescendo cada vez mais Isso ajuda muito O compartilhamento Ajuda muito o canal a crescer Tá saindo 3 vídeos por dia Aí no canal Então velho Se inscreva aí Pra não perder nenhum vídeo Que tá saindo no canal Ok Não esqueça de avaliar o vídeo Comentar Dar mais alguma dica Com uma sugestão Eu me despeço de vocês E tchau